Fala pessoal, eu sou o Luan Dourado e seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês como a gente conseguiu deixar a nossa geladeira desse jeito. Aqui nós usamos dois adesivos muito legais que vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então se você se interessa e quer saber como deixar a sua geladeira desse jeito ou tem algum amigo que tem aquela geladeira velhinha que ele tem que renovar, assiste esse vídeo até o final, manda para o teu amigo, já deixa o like que você vai aprender uma aula bem legal, você vai ter uma aula bem legal nesse vídeo comigo hoje. Então vamos lá para o vídeo! Então pessoal, como eu disse no início do vídeo, nós vamos estar utilizando duas cores na nossa geladeira. Na lateral a gente vai colocar o prata normal, o prata normal. E aqui na frente a gente vai colocar o aço escovado. Desse jeito ela vai ficar bem parecida com a geladeira inox que vende na loja. Então vamos começar e eu já quero começar com uma novidade bem legal para vocês. Nós adquirimos esses dois ímãs que eles auxiliam demais na aplicação, principalmente para quem trabalha sozinho. Você vai ver como eu vou cortar o adesivo e vai ser uma tarefa bem fácil. Eu não vou precisar dessa vez usar a minha esposa que está atrás das câmeras. Então vamos lá! Estamos aqui com o adesivo, eu vou posicionar o adesivo e o ímã já vai me auxiliar nesse primeiro corte. Eu olho aqui se está certinho, venho com o meu estilete com a lâmina bem amolada para fazer esse cortezinho. Então você deve estar se perguntando por que foi que a gente tirou esse adesivo da frente. Tem uma partezinha lá embaixo que estava começando a descolar. Então a gente decidiu tirar esse adesivo da frente. Já tinham três adesivos? Três adesivos. Já tinham três adesivos aqui colados nessa geladeira com esse verde. Então a gente decidiu tirar para fazer uma aplicação do zero, certo? Essa da lateral o adesivo está intacto, então vamos aplicar o quarto adesivo por cima. Será que a gente está com preguiça em tirar o outro? Não, né? Você tira aqui a proteção do adesivo. Posicionou o adesivo, você vai para a parte mais fácil da aplicação que é espatular. Eu estou usando uma espátula de feltro. Você estica o adesivo com uma mão e com a outra você passa a espátula, repetindo esse mesmo movimento. Então pessoal, se ficar alguma bolinha, né? Ficar alguma bolinha na hora da aplicação, você volta o adesivo um pouquinho, desce ele de novo e passa a espátula. Então faz esse procedimento até o final, faz o acabamentozinho para dentro e já vem para a parte da frente. Para o vídeo não ficar tão longo, né? Essa parte que é a mais fácil, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir fazer essa parte. Eu vou para a parte que é um pouco mais complicada, que é a frente da geladeira, que tem esse relevo. Então bora lá para frente. E o adesivo que eu vou utilizar na frente é o prata escovado, certo? É um adesivo meio rajado, que tem um efeito bem legal. Ele não é liso, igual esse prata que eu usei na lateral. E mais uma vez para cortar, eu vou utilizar o nosso imã. Ele vai nos auxiliar. Esse não é um imã qualquer. Esse imã você vai encontrar no mesmo quanto que você comprar o adesivo. E ele é borrachudo, né? Você não pode usar qualquer imã porque um imã normal, ele pode danificar o seu adesivo. Como esse é borrachudo, ele não vai acontecer nada. Ele foi feito exatamente para esse serviço, tá bom? Então vamos lá cortar o adesivo. Olha só, mais uma vez você vai tirar a proteção, que protege o seu vinil. Vai centralizar o seu adesivo. Eu tenho certeza que se você acompanhar esse passo a passo, você vai conseguir. Nesse primeiro momento eu estou só centralizando o meu adesivo. Vamos ver como o imã vai ser útil. Tá vendo que aqui ficou bastante bolha, muita bolha mesmo? Você volta o adesivo no outro sentido para fazer realmente a aplicação. Ali você estava só centralizando. Olha como nessa hora da aplicação já não fica nenhuma bolha. Então é só ter paciência, vai tirando a proteção, vai aplicando. Então, nessa parte de cima e na parte de baixo, você descola um pouquinho o adesivo. E com a ajuda de uma espátula fininha, você vai colando o adesivo para cima, dessa forma. Então, quando você fizer essa colagem, que eu acabei de fazer, você vem com o estilete, com a lâmina bem amolada e faz num cantinho do plástico. Olha que legal. Não precisa ter coordenação motora, é só encostar no plástico. Repete esse mesmo procedimento que você fez em cima aqui, em todos os cantinhos da geladeira. E eu vou mostrar para vocês como é que faz esse acabamento lateral. Aqui você estica o adesivo e passa a espátula entrando para esse cantinho da geladeira. Terminou de entrar, você faz o contornozinho. O mesmo contorno que você fez em cima, você faz aqui nesse cantinho também. Aqui você corta o adesivozinho no meio, está vendo? Cortou no meio para fazer um acabamento bem legal. Cortou no meio, você vem com o paninho e coloca esse adesivo para dentro. Essa mesma aplicação, esse mesmo acabamento, você repete na parte de baixo e você já vai ver o resultado final. Então, eu vou fazer a aplicação aqui, vou colocar os acessórios e já mostro para você o resultado final, de pertinho, os detalhes de como ficou o nosso envelopamento. Tá bom? Então, vamos lá para... Espera um pouquinho, não precisa esperar não, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, esse foi o resultado que nós obtivemos com a gente, com o nosso serviço. Você viu que é um serviço muito fácil, que você vai conseguir fazer na sua casa. Só relembrando, na lateral eu usei prata normal, vinil prata, adesivo vinil prata, o nome desse adesivo. E esse daqui eu usei adesivo vinil prata escovado. Deu um resultado bem legal, ficou bem parecida com a geladeira inox, que você compra em uma loja. Eu gostei muito do resultado, a minha esposa gostou muito do resultado também. Eu creio que essa cor vai durar bastante aqui na nossa geladeira, certo? E eu estou muito feliz com essa transformação. Ao todo, de papel, a gente gastou cerca de R$50,00 de adesivo para transformar a nossa geladeira e deixar ela novinha. E você pode perceber que essas partes de plástico, eu já tinha pintado, eu tenho um vídeo ensinando a pintar essas partes de plástico. Então, ficou um tom bem legal, porque ficou aço escovado. Todas as partes de plástico ficaram prata, inclusive o puxador, o bebedorzinho de água. Então, ela ficou toda prata. Então, eu espero muito que você tenha gostado do resultado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Comenta aí embaixo se você gostou dessas duas cores, da união dessas duas cores. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Manda esse vídeo para algum amigo seu que a geladeira está velhinha, para ele mesmo renovar e deixar ela novinha, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho